Edelson Moura está de volta aos palcos. O maior criador de sucessos, com centenas de músicas gravadas pelos maiores nomes do meio artístico. Está trazendo um show que sua cidade estava esperando. Leve para sua festa. Novo CD, novo show. Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Será inesquecível. Edelson Moura. Contrate agora. Ligue para Pinheiro Rio Shows. 21 995 03 7733.